Aqui em Teóflotone, dois homens acusados de praticar roubos com réplica de arma de fogo na região central foram presos pela polícia militar. A última ação deles teria sido contra três mulheres na região da Unipac. Roubaram o celular de uma das vítimas, mas foram presos na Avenida Luiz Boale, na região central. As vítimas eram principalmente do sexo feminino. É o que revela o capitão Valsair que tem os detalhes destas prisões. Dois indivíduos é uma motocicleta fã de cor preta. Eles praticaram mais um roubo aqui na cidade de Teóflotone, na região central. Eles já estavam sendo monitorados pelo modus operandi. Estavam atuando com essa motocicleta preta e as vítimas deles eram pessoas do sexo feminino. Eles praticaram um assalto ali próximo da Unipac. Há três mulheres que estavam estudantes próximos ali da Unipac e saíram na motocicleta. Eles utilizaram aí um simulacro de arma de fogo, de um revólver. Nós conseguimos aí abordá-los próximo ao açougue do Pina, ali na Luiz Boale, com a Getúlio Vargas. Como eles agiam sempre com as vítimas? Normalmente perguntavam as horas, quando a pessoa ia responder, eles anunciavam a ação. Normalmente eles pegavam a vítima que estava distraída e utilizando celulares. São cidadãos de quantos anos, residentes em que localidade aqui de Teóflotone? Esses autores, eles são um do bairro Minas Novas e outro do bairro Gangorrinha, na região norte aqui da cidade, próximo à bairro 116. Um tem 27 anos e o outro tem 23 anos. Usavam de violência quando, na prática, desses delitos? Na realidade, eles utilizavam ameaça com a arma de fogo. Algumas vezes falavam que ia estourar a cabeça da vítima. A última ocorrência com eles foi no mês de maio, foi no dia 5 de maio. Foi na avenida Luiz Boale, que corta aqui a cidade de Teóflotone, próximo ao Império Material de Construção. Então, nessa oportunidade, nós conseguimos as imagens de boa qualidade e verificamos se tratar de dois indivíduos numa moto preta. E um deles estava trajando um moletom azul, que também estava trajando nessa oportunidade desse assalto de ontem. O senhor falou acerca de um material que foi apreendido com eles. Trata-se do material das vítimas que eles haviam subtraído? Foi encontrado aí, desse evento de ontem, um celular que foi roubado, um iPhone. Nós apreendemos também esse simulacro de arma de fogo e a motocicleta utilizada. Foi também apreendido aí duas buchas de maconha que foram encontradas com os autores. Capitão, gostaria que o senhor deixasse algumas dicas de autoproteção para essas pessoas, as chamadas vítimas em potencial desses cidadãos em conflito com a lei. O que dizer para que elas evitem esse tipo de crime? Na realidade, segurança pública envolve todos os órgãos, envolve as pessoas, principalmente as pessoas de bem. Então, a gente gostaria de deixar uma dica para a população aqui de Teóflotone, que evitem utilizar o celular no meio da rua, o que pode se tornar vítima fácil. A pessoa se encontra distraída naquele momento ali que está utilizando o celular. Evite locais erros, evite carregar grandes quantias em dinheiro, exibir joias, exibir celulares. Os autores, pelo que a gente estava já monitorando, eles aproveitavam da vítima pelo fato dela ser vulnerável, por ser do sexo feminino e estar utilizando o celular, estar alheia naquela situação, local hermoso. Então, a gente aproveita aí para pedir à população que observe isso, que vai ajudar muito o serviço policial.